Está no ar o programa Foco, uma realização do canal STTV. Hoje eu me encontro aqui na cidade de São Bernardo, no ginásio poliesportivo, para a Copa São Paulo de Karatê 2019. Então eu quero pedir para que você não saia daí, porque hoje o programa está muito top. Legenda Adriana Zanotto 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 Maravilha. Nesse campeonato que você está tendo hoje, eu vi que teve algumas premiações, entregas de medalha. Fala um pouquinho para a gente a respeito dessas premiações. Ah, sim. Primeiro nós tivemos a ideia de fazer o cartaz com a nossa atleta aqui de São Paulo, a Rafaela Beatriz, né, que ela é, desde quando ela tinha 10, 11 anos de idade que ela compete. Então eu já tenho 19 anos, participou da Premier League no Chile, último agora, último final de semana, e ficou em terceiro lugar. Tem 19 anos, é uma promessa bastante grande para o Karatê, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil. E aí recebi visitas aqui do vereador Caio Miranda, recebi a visita do Grande Oriente de São Paulo, o Roque Cortez, representando o Grande Oriente do Estado de São Paulo, o secretário de Esporte Alex, aqui do secretário de Esporte de São Bernardo do Campo. Então, assim, hoje foi uma festa, bastante pessoas vindo, os convites, atenderam os convites prontamente, então só faz com que o evento seja cada vez mais grandioso. Assim, olha, é um orgulho para nós e para mim, da minha gestão, fui atleta durante muitos anos, fui técnico da Seleção Brasileira de Karatê, passei por todas as fases, sou professor de Karatê, fui diretor técnico da federação até chegar presidente. E eu tive uma grata surpresa, né, por poder estar podendo fazer isso nessa gestão. Porque, assim, além de você querer fazer, às vezes não é só você querer fazer, você tem que revelar e descobrir onde estão os atletas. Esse é o X da questão, esse é o que é o mais difícil. E aí eu tive a brilhante ideia de nós montarmos um departamento de Karatê, né, dentro da Federação Política de Karatê, e está dando muito certo. É um evento, os eventos que nós fazemos, nós temos atletas síndrome de Down, cadeirantes, deficiência visual, nós temos meninos com todo tipo de deficiência, né. E o Karatê está aí para ajudar essas crianças e faz uma diferença bastante grande. Tanto é que nós temos hoje atletas que competem em nível internacional, que se apresentaram aqui hoje. Nós temos o Jaime Ramírez, que ficou em terceiro lugar no último campeonato mundial, para Karatê ficou em terceiro lugar. E temos a Débora, que é campeã mundial de para Karatê com deficiência visual, ela é totalmente cega. Então, assim, isso só nos enobrece e nos enche de orgulho de poder estar fazendo isso para todos eles. Maravilha. Muito obrigado, presidente, pela sua entrevista. Parabéns por esse evento, que é um evento maravilhoso, um evento muito bonito. O senhor quer deixar uma palavra final para quem nos assiste a respeito do Karatê, a respeito do para Karatê? Sim, assim, olha, eu sou suspeito para falar que faço Karatê há quase 40 anos, mas o Karatê proporciona uma qualidade de vida muito legal, aumenta a flexibilidade, aumenta a sua habilidade, agilidade, você consegue conhecer seu corpo como um todo. O Karatê tem essa propriedade de saber, você descobriu seus limites. Então, venha fazer Karatê, faça Karatê, que você vai ver os benefícios, o quanto isso vai ser bom para a sua saúde. Muito obrigado. Ossi. Ossi, bom dia a todos. Estou aqui com o nosso presidente da Federação Paulista de Karatê, o professor Zeca, o nosso vereador da cidade de São Paulo, Caio Miranda, que está prestigiando a Copa São Paulo de Karatê 2019. Professor Zeca, como é que está indo a competição? O que você gostaria de destacar também? Eu queria agradecer primeiro a presença do No Rock, do vereador Caio Miranda. É muito importante para o esporte como um todo, para a federação, como instituição, para mim como pessoa, para a proximidade de São Paulo de Karatê. E dizer que eu tenho muito visão de ar pelo reconhecimento que eu recebi aqui da Câmara Municipal na sessão que teve. Na oportunidade eu não pude ir, mas o professor Roque me representou. E trouxe aqui hoje, para que eu recebesse em público aqui, hoje a gente está aqui com 640 atletas. É um evento bastante importante, faz parte do calendário nacional, faz parte do ranking nacional esse evento aqui, que faz que os atletas somam pontos para o Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Pan-Americano, para o Campeonato Sul-Americano e para as Olimpíadas do ano que vem em 2020 em Tóquio. Então, está aqui dada a importância disso tudo e nada mais gratificante de me receber isso do meu irmão rock, do meu irmão aqui, do Caio Miranda, que eu conheci hoje. Então, tive um prazer de conhecê-lo. E muito obrigado pela presença de vocês. Só isso daqui que vocês fizeram só engrandeceu mais o evento ainda. Muito obrigado a todos. O que você gostaria de destacar desse evento, presidente? Olha, nós estamos fazendo para-karatê, que é uma das poucas federações que desenvolve isso dentro do Brasil, somos nós. E nós temos atletas ali, o Jairo, o Jaime, perdão, que ele ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial o ano passado. E tem, assim, só vocês olharem o bem quanto o karatê faz, que pode ressocializar e ajudar essas crianças. Então, eu destacaria isso. Além dos grandes atletas que nós temos aqui, temos o Chile, participação do Chile, da delegação oficial do Chile, da delegação oficial do Uruguai. Eles estão treinando para eles irem para a Premier League, que vai ter semana que vem. Fizeram aqui, fizeram uma ponte e tornem para lá. Então, isso só engrandece cada vez mais o nosso evento. Obrigado, presidente. O nosso irmão Caio Miranda, vereador da cidade de São Paulo, dá um destaque da tua participação. Obrigado. E fala um pouquinho do Karatê e da Copa São Paulo 2019. Poxa, é impressionante. Eu estou vendo aqui a alegria dos atletas de poder se apresentar, poder competir. E eu acho que a juventude é o futuro. Se a gente não investir na juventude, não investir no esporte, não apostar nessa próxima geração, a gente não vai ter um Brasil melhor. E o que a federação está fazendo hoje aqui é dar para essa juventude toda um grande palco, altura, competição oficial e estimulá-los para que sigam no caminho do esporte. É muito legal, estou muito feliz e acho que vou divulgar isso lá para minhas redes, para que mais jovens busquem o Karatê, um futuro bom. Esse é o caminho. Tá, Luiz? Como Karateca que sou, que fui, como técnico da seleção de Karatê do Paraná, hoje, subindo mais um degrau na escada de Jacó, estou aqui na Federação Paulista de Karatê. É uma honra para mim estar participando. Estou aqui também representando o nosso grão-mestre, sereníssimo Kamel Aref Sabe, neste evento. E ele também está disponibilizando todo o apoio do Grande Oriente de São Paulo, dele para a nossa Federação Paulista de Karatê. Parabéns, Eka. Parabéns, Kai. Bom dia. Hoje estamos aqui em São Bernardo, participando da Copa São Paulo 2019. Muitos já sabem, eu sou professor de Karatê também e sou membro da Federação Paulista e estou aqui hoje, repórter por um dia, na nossa STTV, acompanhando esse evento. E estou aqui com o nosso vereador Caio Carneiro Miranda, da cidade de São Paulo, que está prestigiando o evento. Qual foi a sua impressão hoje, vereador, neste grande evento aqui, a Copa São Paulo 2019? Roque, foi sensacional. Estou encantado. A gente tem visto aí a categoria das crianças, infantil, um altíssimo nível técnico. Os paratletas também, num nível excepcional. Uma experiência incrível que eu tive aí de poder, com o Jonas, ver ele chutar a garrafa numa altura que eu sequer conseguiria alcançar. E acho muito importante. É o esporte profissional, numa etapa que vale pontuação. É a Federação Paulista de Karatê fazendo o seu papel. Então foi muito bom estar aqui hoje. Aprendi boas lições. Acho que a gente pode levar para São Paulo eventos desse porte, com o apoio do poder público, para fazer com que o jovem acredite no esporte como um caminho para a vida. Eu, como professor também, vereador Caio, eu sou testemunha do benefício que as artes marciais faz, traz para quem pratica. Especialmente as nossas crianças, nossos jovens, que precisam tanto dessa direção, desse caminho, para o caminho do bem, o caminho do desvio dos vícios, da violência e das drogas. Deixa uma mensagem aí para os jovens e para os nossos praticantes de Karatê para a Copa São Paulo 2019. Olha, parabéns a todos que participam da Copa. Você que é jovem e está no Karatê, você está no caminho certo. Aliás, eu vou seguir o exemplo de vocês, que eu vou começar a praticar também. Estou sedentário, saúde, você só tem saúde mental e física, só tem saúde mental e física se você pratica um esporte regularmente. Então, vocês que praticam Karatê, nível de atleta, de federação, parabéns. Contem com o nosso apoio. Junto com você, eu também fui homenageado pela Federação Paulista de Karatê. Fala dessa homenagem, o que representa para você? E também a homenagem que a nossa Câmara de São Paulo, através de você e do Instituto Inadem, fez para a Federação Paulista de Karatê e para o nosso presidente, José Carlos de Oliveira, nosso conhecido e querido irmão Zeca. A homenagem ao Zeca é mais do que merecida, né? No cenário de federações esportivas, a Federação de Karatê está destacada, limpa, com transparência, uma gestão muito ética. E isso, infelizmente, não é a regra, é a exceção. Então, ele está na exceção do bem, merece a homenagem. E para nós recebermos a medalha aqui, foi uma honra muito grande, porque eu sei o peso que tem para um atleta receber uma medalha. E por mais que eu não seja um atleta, como político, eu estou apoiando, estou junto. Então, é um peso grande, uma grande honra. Estou muito feliz. Obrigado, vereador Caio. Osso. Programa Foco na Copa São Paulo de Karatê 2019. Eu sou Salim Tosta, videomaker, apresentador e criador de conteúdos digitais. E aqui do meu lado se encontra o vereador de São Paulo. Bom dia para o senhor. É muito importante a presença do senhor nesse campeonato. Fala um pouquinho para a gente o que é esse campeonato para o senhor e um pouquinho da sua premiação. O campeonato é, na verdade, uma etapa de todo mundo que luta e que quer pontuar e que quer chegar longe, mundial, pan-americano, olimpíada. Essa é a etapa paulista aqui da federação. Todas as categorias, então, é uma etapa fundamental. Uma estrutura decente, um ginásio muito bom, que é São Bernardo abriu. Então, eu estou me sentindo aqui em jogos olímpicos pan-americanos, um clima de jogos, assim, muito bom. E a homenagem aqui, na verdade, é um reconhecimento, porque a política tem que estar junto do esporte, tem que apoiar. Então, eu fico lisonjeado, mas esse também é o meu dever, não é favor. Então, estou muito feliz e vou voltar para a Câmara, ciente de que a gente tem que estar junto do esporte, do Karatê, porque eu acho que o Karatê pode mudar a vida da pessoa, né? Se a pessoa seguir no Karatê, ela vai para o caminho do bem. A Federação Paulista, ela vem aqui em São Bernardo, ela prestigia São Bernardo. Acho que seria legal também São Paulo estar fazendo um evento desse porte para estar prestigiando. O que é que você acha? Sem sombra de dúvida. Já falei com o Zeca, falei, vamos levar para os céus, vamos fazer tapas em céu, em periferia, vamos fazer no ginásio do Ibirapuera. Onde ele quiser. O custo é muito baixo para o impacto social que tem, para a autoestima da modalidade, para todos os atletas. E São Paulo tem que ser protagonista, não tem como não ser. Então, acho que vir aqui foi só para confirmar o que eu já suspeitava. É um grande prazer e a Federação tem em mim um grande apoiador, aí pode ter certeza. Uma última pergunta. O senhor hoje, o senhor presenciou aqui o para-karatê. O senhor participou, né? Que teve um atleta que ele tirou a garrafa da mão do senhor com uma uache e ele só tem uma perna. Fala para a gente qual foi a emoção do senhor naquele momento, o senhor ficou assustado. O que o senhor achou disso? Eu fiquei assustado. É claro que eu confio que os amigos que nos puseram ali para fazer essa... Conhecem o atleta, então... O atleta é de alto nível. Mas foi uma experiência muito rica. E sabe a conclusão que eu tive? O para-atleta, ele tem a dificuldade da limitação física ou mental, qualquer limitação que seja. E ele supera isso pelo esporte. E eles têm um nível de físico e mental muito melhor que o meu. Então isso me fez acordar para um ponto que é o seguinte, nós temos que ir atrás, treinar, superar, parar de reclamar, porque eles têm dificuldades físicas graves e tem um padrão altíssimo pelo esforço. Então acho que é um baita exemplo. Me tocou. Para mim foi importante. Eu vou sair daqui mudado para melhor. Pode ter certeza disso. Vereador, muito obrigado pela sua entrevista. Ficamos muito felizes pela sua presença aqui. E até a próxima. Valeu. Parabéns pelo trabalho, pela cobertura. Tamo junto. Programa Foco na Copa Paulista de Karatê 2019. Aqui do meu lado se encontra o Shian Roque Cortez Pereira. Ele que veio prestigiar esse grande evento que está acontecendo aqui na cidade de São Bernardo. Também teve o prazer de fazer a abertura desse grande evento. Bom dia, professor. Bom dia, Shian. Tudo bem com o senhor? Bom dia, é uma alegria muito grande estar nesse evento, apoiando e participando da Copa São Paulo 2019. Encontrar aí professores, atletas e constatar aqui o alto nível da competição. Temos atletas do Uruguai, Chile, Argentina e também de todo o Brasil. Então, a competição excelente, o nível técnico excelente, a organização excepcional e mostra aqui a locomotiva que o estado de São Paulo é e o Karatê também faz parte disso. O nosso estado é a locomotiva econômica do país. Hoje nós temos quase 60 milhões de habitantes e a economia de São Paulo é enorme, bem também como o Karatê é uma locomotiva e serve de inspiração para outros estados, outros países, da forma de organizar, da seriedade que é feito o trabalho e da dedicação dos atletas. E num evento desse, Salim, eu sempre dou muito valor aos pais que se dedicam, fazendo os maiores esforços para viabilizar a vida e a vinda dos jovens na competição. Parabéns a você pela cobertura e parabéns à Federação Paulista de Karatê por esse maravilhoso evento. Tcham, hoje nós podemos ver que o senhor também foi homenageado, inclusive o senhor está aqui com essa bela medalha da Copa Paulista de Karatê. Lógico, a gente já conhece um pouco da sua história, sabe que o senhor já foi homenageado em outros grandes eventos, mas uma homenagem é sempre uma homenagem, acho que é sempre o coração da gente bate um pouquinho mais forte. Fala um pouquinho pra gente dessa emoção e eu também vi que o senhor também homenageou os Paras Karatê. Fala um pouquinho a respeito também desse pessoal, dessa nova modalidade que está vindo pra ficar. Você sabe que há mais de 30 anos atrás eu fui um dos pioneiros com o Karatê na APAI. Eu morava perto da instituição APAI da minha cidade, no Paraná, e eu dava aula como voluntário para os atletas da APAI. E eles iam, antes de ir para a escola, na minha casa para ir junto com eles. Então o carinho que eles têm com os professores, com as pessoas envolvidas, é muito grande. E como a gente percebeu aqui, o exemplo de superação, né? Às vezes a gente, eu saí de casa hoje seis horas para vir para cá, né? Mas eles saíram antes do que eu e estão competindo com o maior ânimo e entusiasmo. Então o próprio exemplo deles aí serve de inspiração para a gente continuar lutando e acreditando que nós somos capazes, temos condições de superar qualquer dificuldade. A homenagem que eu recebi, deles especialmente, né? É muito gratificante e nós falamos que isso é recompensa pelas pessoas que se dedicam pelo esporte, pela comunidade, pelo país. Então isso aqui é uma forma de reconhecimento pelo trabalho. Não especificamente o meu, mas de outros professores também que foram homenageados aqui. Então é mais um orgulho, mais uma honra estar recebendo esse reconhecimento da Federação Paulista. Tcham, muito obrigado pela sua visita. Parabéns pela sua homenagem. Salim, mais uma vez obrigado pela cobertura, pelo apoio que você dá ao esporte, à divulgação. O evento que nós vamos promover é dia 2, quarta-feira próxima, no Rotary Club São Paulo Paulistano. Vamos receber o governador. Então, deixo um convite para todos estar presentes. Também convido a todos os ouvintes, os meus amigos, os karatekas de todo o estado do Brasil e até fora do Brasil, que acesse o nosso programa Foco. Vai estar ali os detalhes embaixo, né? O endereço para você acessar e acompanhar esse programa maravilhoso e essa cobertura especial que você fez hoje. Muito obrigado, Shian. Um grande abraço e até a próxima. Osso. Osso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O programa Foco está de volta na Copa Paulista de Karatê. Aqui do meu lado se encontra o Faixa Preta Jaime Ruiz, ele que é do estilo Gojuryu. E como nós podemos ver, ele é cadeirante e faz parte da equipe de Para Karatê. Bom dia, Jaime, tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Fala pra gente um pouquinho da sua história, conta pra gente um pouquinho da sua carreira na questão do Karatê, até você chegar à Faixa Preta, e um pouquinho, não sei se é uma dificuldade ou se é uma ajuda de ser um cadeirante. É, eu comecei no Karatê faz 10 anos que comecei, eu fui no campeonato de Para Karatê também, tinha dois cegos. Aí eu falei assim, quem sou eu pra não fazer o Karatê, né? Perto de dois cegos fazendo, eu não fazer. Aí comecei há 10 anos atrás, como eu disse, né? Aí comecei, fui campeão paulista uma vez, aí fui brasileiro, aí fui de novo, liguei ao pan do Chile, trouxe bronze para o Brasil, no Chile, o ano passado, no Pan-Americano. Aí eu fui pra Espanha, mundial, em novembro do ano passado, fiquei com bronze, sou terceiro do mundo, campeão terceiro do mundo, né? E agora, em março, eu trouxe o ouro pro Brasil, no Pan-Americano, no Panamá. Você falou agora há pouquinho que você faz 10 anos que treina as artes marciais. No começo, como é que foi pra você, o que te motivou você a entrar nas artes marciais e estar até hoje? É, o que me motivou é que antigamente eu tinha muitas dores. E as dores baixaram muito, porque eu treino, né? Com os treinos, com os campeonatos, com dedicação minha e do meu mestre, né? Eu consegui diminuir muitas das dores e os meus remédios também. Certo, eu só faço a apresentação de Catar, porque ainda MET não existe ainda na bandeira de roda. Só no Japão que existe alguma coisa ainda, mas ainda não está na WKF. E aqui no Brasil ainda não tem ainda, mas eu treino sim na academia. Maravilha! O senhor já tem alguns títulos em Catar? Catar tenho. Tenho dois Pan, um mundial, quatro brasileiro e seis paulista. Maravilha! O senhor já está treinando aí para as próximas Olimpíadas? Não, porque não tem ainda, né? Não é incluso ainda o para nas Olimpíadas. Só nas próximas Olimpíadas. Se for incluso, né? Karatê nas Olimpíadas mesmo. Maravilha! E fala um pouquinho para a gente do que é a emoção de o senhor estar participando desses eventos, de o senhor estar sendo homenageado, que nem o senhor foi homenageado hoje. Inclusive, mostra para a gente a medalha que o senhor recebeu aqui da Federação Paulista, que é muito bonita. E fala para a gente qual a emoção. A minha emoção toda é ver, é incentivar as pessoas a fazer um esporte, o Karatê, né? Incentivar as pessoas, as crianças, todos, né? Com a minha, não posso dizer, com a minha participação. Para a gente finalizar, eu deixo aberto o microfone para o senhor, para o senhor falar o que você acha legal, dar um conselho, chamar as pessoas para ter um pouco mais de incentivo, porque a gente, hoje em dia, a gente vê tantas pessoas aí com a saúde plena, e sempre vivem falando, ah, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Então, deixa uma mensagem para a gente. Eu vou deixar uma mensagem bem curtinha. Insista, não desista. Muito obrigado. O programa Foco está de volta da Copa São Paulo de Karatê. Aqui do meu lado se encontra o faixa preta Jonas Amaral, ele que é para Karatê, e também é conhecido por fazer, por estar chutando garrafas com uma uache. Jonas, um bom dia, muito prazer de estar recebendo você no nosso programa. Fala um pouquinho de você. Bom dia, eu me chamo Jonas Amaral. Eu não nasci assim, desse jeito, né? Eu perdi minha perna com 15 anos de idade. Um acidente, entre aspas, brincando de tacar pedra nas caçambas das carretas. Acertamos um carro, esse carro voltou com duas motos e atirou para cima da gente, né? Eu fui acertado por oito disparos e, infelizmente, tive que amputar minha perna. E meu amigo que estava comigo levou um tiro na coluna e acabou ficando paraplégico. E você, nessa época, você já fazia alguma arte marcial ou você optou em fazer as artes marciais depois do seu acidente? Nessa época eu não fazia nenhuma arte marcial. Sempre tive vontade, né? Assisti a filme como do Van Damme, Jack Chan, animes como Cavaleiros dos Odíacos, Dragon Ball, né? Mas foi só depois que eu perdi a perna que, realmente, eu comecei a praticar esporte. Jonas, me fala um pouquinho da sua carreira nas artes marciais. Porque a gente sabe que é um longo período de você, desde a faixa branca até a faixa preta, tem um período muito longo. Fala um pouquinho pra gente desse período e as dificuldades que você teve no começo em estar se adaptando nessa grande arte. Então, no começo, eu fui jogar tênis de mesa no ginásio Hermine Espósito, em Buda das Artes, né? E estava acontecendo uma aula de Jiu-Jitsu, né? Jiu-Jitsu é praticamente 90% solo, né? Luta no chão. Então eu falei, pô, eu sempre gostei de arte marcial, nunca tive oportunidade. E o Jiu-Jitsu seria uma arte marcial perfeita pra mim. Como eu estava sem a perna, então seria perfeito. Aí eu comecei a fazer Jiu-Jitsu. Meus amigos começaram a treinar taekwondo. E nisso daí, eles sempre me chamavam pra treinar taekwondo junto com eles. Aí eu falei, não, vocês estão doidos, como é que eu vou praticar taekwondo? É 70% chute, né? Eu só tenho uma perna, como é que eu vou chutar, né? Aí meus amigos, não, vamos lá, vamos fazer uma aula. Aí beleza, aí eu comecei a entrar no taekwondo, fiz uma aula de taekwondo, gostei. Fui até a faixa vermelha no taekwondo. E depois eu fui conhecer o karatê, que foi a arte marcial que eu me apaixonei. Tanto pelos katas, né? Que são os movimentos de uma luta imaginária, como a história do karatê. E me fala um pouquinho, Jonas, a adaptação. Como que foi a adaptação com as muletas, os seus pés? Porque a gente sabe, o taekwondo eu sei que é a arte dos homens voadores. Então a gente usa muita perna, que eu também faço taekwondo também, sou faixa preta, campeão paulista também. E a gente usa muita perna. Pra você, como foi essa adaptação? Então, pra mim essa adaptação começou, foi aos poucos, né? O meu sensei, o meu professor de taekwondo também, eles sempre me falavam assim, ó, tá vendo o que essas pessoas estão fazendo aqui? Tudo que elas estão fazendo, você pode fazer também, mas de uma maneira adaptada. Então a gente vai adaptar os movimentos, conforme você for se sentindo à vontade, a gente vai introduzindo eles. Então aí eu comecei a me readaptar, né? E uma coisa também que é legal, é quando eu vou fazer o chute com uma muleta só, que eu só uso uma muleta pra chutar, né? Então praticamente, eu acabo saindo do chão, né? Acabo pulando, a muleta vem junto pra cima, né? Eu executo o chute, e nisso daí a muleta cai e eu amorteço ela. Ah, tá, você usa a muleta como a sua outra perna, no caso você estaria fazendo esse apoio. Exatamente. E falando nisso, a gente acabou presenciando também você fazendo uma demonstração que você com uma watch, você consegue tirar uma garrafinha da mão da pessoa. Fala pra gente, essa ideia foi uma ideia sua? O seu sensei que te passou essa ideia? Fala pra gente como que foi a formação desse seu projeto? Na verdade foi através de uma demonstração, uma vez no evento, né? Aí meu sensei falou assim, ó, vamos fazer um negócio aqui que é garrafinha e tal, que ele já sabia, né, que eu chutava alto. Aí falou assim, ó, Jonas, eu vou colocar a garrafinha pra você chutar alto, aí você faz a demonstração. Aí eu fiz, né, essa demonstração lá no Templo Kinkakuji, aí foi onde começou o pessoal pedir pra fazer, né, essa demonstração também. Aí eu já fiz essa apresentação pro Arnold Schwarzenegger, né, que ele tava aqui no Brasil, tem até o vídeo no YouTube. Aí fiz a demonstração também pra um outro ator de Hollywood, né, que é o Shinko Yamada, que ele fez aquele filme do Último Samurai com o Tom Cruise. Então foi bem bacana. Que legal. Se eu pedir pra você fazer essa demonstração agora, tirar a garrafinha da mão do apresentador, você consegue fazer pra gente sem tirar minha cabeça? Então, na mão a gente pode fazer uma outra hora, né, mas na cabeça seria legal, hein. Então, galera, o que eu tenho pra falar pra vocês é que nada é impossível, né, e também vai muito dar vontade de auto-superação. Então, se você tem um sonho, tem um objetivo, corre atrás disso daí. É, igual eu, é, eu luto com uma perna só, chuto, pulo mais alto do que muitas pessoas, e eu tô aí no dia a dia, na correria, é, superando tudo isso daí. E eu desejo, né, que vocês também, né, possam superar tudo isso, tanto no esporte, como na vida. Maravilha. Muito obrigado. Boas. 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 Pessoal, é, eu acabei de entrevistar o Jonas, e ele tem uma técnica, ele faz as apresentações, que ele tira uma garrafinha da mão da pessoa com uma wash. Vocês perceberam que ele é um atleta que ele só tem uma perna, consegue tirar a garrafinha da memória, ele falou assim, eu não consigo tirar a garrafinha da sua mão, eu consigo tirar da sua cabeça. E olha só a situação que o apresentador se pôs. Ele vai tentar tirar essa garrafinha da minha cabeça. É a responsabilidade do Jonas. Jonas, você garante isso? Bora. Garanto, vamos lá. Maravilha. Então vamos lá, pessoal, vamos acompanhar. Maravilha. 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 Ele tinha falado para a gente que de 10 ele acertava 1. Ele fez 3, então ele está bem acima da estatística. Jonas, muito obrigado. Boa sorte, sucesso demais na sua carreira. Obrigado, hein? Programa Foco, diretamente da Copa São Paulo de Karate. Aqui do meu lado se encontra o Gilberto dos Santos. Ele que é karateka, faixa marrom e é deficiente de visual. Gilberto, um bom dia. Muito prazer em estar recebendo você aqui. Fala um pouquinho de você. Eu sou Gilberto dos Santos, eu tenho 38 anos. Sou deficiente de visual total desde os 10 anos devido ao desclarecimento de retina. E estou no karate já há 16 anos aí lutando, hoje já na faixa marrom. E aos pouquinhos galgando aí para tentar chegar na preta, né? Entendeu? O nosso objetivo aí está sempre evoluindo e alcançar cada vez mais espaço, né? E mostrar que todos nós podemos e temos capacidade. Gilberto, fala pra gente um pouquinho de como você se adaptou. Porque a gente sabe que o karate é bastante visual. E como que você consegue... Já existe literaturas na sua linguagem? Bem, assim, como eu comentei, eu comecei há 16 anos, um amigo que me chamou para conhecer um projeto, né? Um projeto que a faculdade tinha, que era a Unicastelo. E o professor, naquele tempo, começou esse projeto, o karate adaptado. Ele foi adaptando do modo dele, né? Ainda não tem, assim, uma literatura própria, entendeu? Mas aos poucos está se adaptando, se arrumando um jeito, um treinamento específico, né? E já há 16 anos estamos aí, né? Aplicando parte do Shiai, Kihon. E aos pouquinhos estamos alcançando cada vez mais. Fala pra mim dos seus títulos. Então, é, na verdade, quando eu comecei há 16 anos, a gente participava muito de torneios específicos, campeonatos, entendeu? Agora que eu estou mais nesse novo projeto com o Oscar, o karate que a gente está começando a se apresentar mais, entendeu? Então, estamos aos pouquinhos aí. Participamos aqui hoje, né? Do Duracopa São Paulo aí. Semana passada a gente participou também da Vila Formosa. Também na semana anterior, São Carros, também um evento. E aos pouquinhos estamos aí. Muito legal. Muito obrigado pela sua entrevista. Boa sorte e felicidade. E continue sempre nessa luta. Estamos sempre aí. Obrigado por tudo aí. Todos nós estamos lutando aos poucos, né? Pra provar que todos nós temos capacidade. Independente da limitação ou não, todos nós somos capazes de alcançar. Muito obrigado. Eu ia pedir pra você deixar uma mensagem, mas você já acabou deixando essa mensagem. Muito obrigado. O programa Foco está de volta na Copa Paulista de Karatê. Aqui do meu lado se encontra o Sansei Oscar Garcia. Ele que é coordenador geral do Paracaratê na Federação Paulista de Karatê. Boa tarde, Oscar. Muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Fala um pouquinho pra gente do que é o seu Paracaratê e o que é a Federação Paulista de Karatê. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, como ele falou, o meu nome é Oscar. Oscar, pra quem me conhece, né, pessoal? Então, eu sou coordenador geral do Paracaratê, no momento, né? Eu não sou, eu digo que eu estou, né? E o departamento de Paracaratê, ele vem trazer a inclusão pras pessoas com deficiência. Pra mostrar que tudo é possível naquele que crê. E nós temos que crer em quem? Em nós mesmo, né? Então, assim, estamos efetuando um trabalho de fomentação, porque tem muitos ojos espalhados por aí, que às vezes o 6C, ele tem um atleta com deficiência, mas ele não vê um meio de socializar ele, trazer ele de volta pra sociedade, né? E nós, com esse departamento que foi criado pela Federação, estamos trazendo isso. Começamos, o Paracaratê, na realidade, ele começou em 2014, 2015, mais ou menos. Só que era assim, era muito isoladamente, um professor ali, um outro aqui, que eles, quando se reuniam, conseguiam trazer a categoria do Paracaratê. Agora, em 2019, não. Agora, em 2019, realmente ele está aberto, estamos fazendo a fomentação, já fizemos campeonatos com mais de 30 para-atletas. Hoje, aqui na Copa, na 9ª Copa São Paulo, tivemos 22 participantes, e assim, estamos indo. É, eu vou começar por fase, né? Eu comecei a praticar Karatê com 12 anos de idade, e aí eu tive uma pausa com 17 anos, que eu fui desenvolver outros projetos na minha vida, né? E tive que dar uma pausa. Com de 24 a 25 anos de idade, eu sofri de uma doença chamada polioneuropatia, que ela comprometeu a banha mielina dos meus nervos, né? Desfazendo, desintegrando. É como se fosse você pegar um fio de cobre, e aqueles fios, e você queria só o cobre, e você queimar. Então, assim, eu perdi todos os meus movimentos, perdi os meus movimentos, das pernas, dos braços, e até mesmo da visão. E aí, com o tempo, o passar dos anos, tratamento, enfim, é uma história longa, vou resumir. E aí, encontrei com um dojo, que ministrava aula, em Tapicírica da Serra, com o sensei Antônio Nascimento. E aí, até aí, eu fui lá, conversei com ele, via se havia possibilidade de eu fazer Karatê, e ele falou que sim, que poderíamos fazer um teste, né? E aí, eu comecei a fazer. Então, assim, nisso já se passaram três anos, e eu acabei voltando para a Federação Política de Karatê, para colocar esse projeto em prática do Paracaratê. Porque, assim, pessoal, eu, como paratleta, eu sentia muita falta de campeonatos, ter a categoria de, em cursos, se ver uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, eu fui abrindo que a pessoa com deficiência, ela é bem aceita, sim. É só a questão de bater a porta. Ninguém entra na casa da outra sem que se abra, se bata na porta, ou se toque a campainha, né? Só que, assim, na questão da pessoa com deficiência, nós tomamos tanta negativa na vida que, às vezes, nós temos uma rejeição em fazer esse pedido, ou em fazer essa proposta, em procurar nossos direitos, ou em acreditar em nós, né? Então, muito, muito para o atleta fica meio arredio. Então, viemos abrir essa porta. Na questão do outro assunto, em questão de trabalhar com pessoas de deficiência, olha, Salim, é uma coisa, cara, que não tem preço. Eu tenho tido contato com professores e a resposta de praticamente todos é a mesma. É um trabalho que não tem preço, o resultado é totalmente diferente. Às vezes, o que acontece? Poxa, o cara não conseguia mexer o braço, ele consegue um pouquinho, entendeu? Um chute ele não conseguia, ou um déficit de atenção, entendeu? Tem aluno que demora, com problema de autismo, com a doença do autismo, demorar para tirar uma meia, para colocar um kimono, demora seis meses. O Sérgio Longo tem esses casos para contar. Mas, cara, quando a realização vem, eu falo que é assim, o que acontece? É como plantar uma sementinha de qualquer árvore. Você planta, aí você vai regando, 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 regando. Ela vai crescendo. Você está ali louco para pegar o fruto, mas demora. E quando vem o fruto, Salim, vem de uma vez. É maravilhoso, cara. Esse pessoal aí tem muita história para contar. As pessoas ficam emocionadas. Mas assim, pessoal, o que eu vou falar para vocês assim, nenhum dos paratletas, tanto no Karate ou no Paradisporto, não olhe eles como coitadinhos não, viu? Porque, de coitadinho, o pessoal, pelo menos, vou dizer assim, o pessoal conhece o bem do Paracaratê, não é não, viu? Maravilha. Oscar, só para a gente finalizar a matéria, você como coordenador da Federação Paulista de Karatê, você pensa em estar criando uma competição como essa aqui, por exemplo, só de Paracaratês? Ou ainda está um pouco longe essa ideia e o Paracaratê vai estar participando junto dessas modalidades que já estão existindo? É, então, a ideia, sim, nós temos essa ideia, sim. Mas assim, o legal é o quê? Nós não fazermos uma divisão, tá? Nós queremos, assim, sempre estar juntos as outras pessoas. Seria até, vamos supor, entre aspas, fácil fazer uma competição com paratletas. Mas não tem nada mais gostoso do que estar no meio das outras pessoas. E é isso que nós queremos, não nos separar, nós queremos estar juntos. Só que, falar um pouquinho para vocês aqui, pessoal, sobre Olimpíadas de 2020, que vocês sabem muito bem que o Karatê, ele foi implantado, né? E o pessoal está meio chateado porque o Karatê talvez não continue, né? Segundo o que vem se falando, que não estará na Olimpíada de 2024. E aí eu pergunto para você, o Paracaratê não entrou nas Olimpíadas de 2020. O que nós estamos pensando? Olha só, pessoal, estamos pensando, mas assim, a primeira coisa para se tornar realidade, temos que ter a ideia. Eu tenho a ideia, como coordenador, de fazer um mundialito, tá? Para o Paracaratê. Então, já tenho contato com alguns outros países, né? Como Espanha, Portugal, Chile, enfim. E tentar trazer esse pessoal para cá. Programa Foco, de volta da Copa Paulista de Karatê. Aqui do meu lado se encontra o Pedro Oshiro, ele que é o vice-presidente da Federação Paulista de Karatê e também já foi presidente da Federação Paulista de Karatê. Muito bom dia. Estou muito feliz pela presença do senhor aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho do senhor, um pouquinho da história da Federação Paulista de Karatê. É, realmente, o mais importante para todos nós, a alegria, tudo, é continuidade, né? Então, quando a gente vê, realmente, a continuidade do trabalho, é o nosso sucesso. Então, a gente sempre tem que estar compartilhando, participando e colaborando tudo naquilo que é possível. Muito bom. O senhor já está há quantos anos nas artes marciais? Conta um pouquinho da história do senhor nas artes marciais. É, minha vida do Karatê, comecei pequeno, né? E aí comecei, assim, treinando, treinando. Hoje, praticamente, estou completando, praticamente, 55 anos de Karatê, treino de Karatê, né? E como a gente diz assim, como é importante, né? É importante, porque isso faz muito bem. E hoje estamos muito contentes, né? Pela, assim, quantidade de participantes, o para-Karatê, né? Que vê que, realmente, essa evolução é muito importante para o Karatê. Então, sempre estou muito agradecido, muito obrigado, sempre. E eu que agradeço a presença do senhor, e fico honrado por estar entrevistando uma grande lenda do Karatê aqui no nosso país. É, como diz, unidos venceremos. Unidos venceremos. Muito obrigado. O programa Foco está de volta da Copa São Paulo de Karatê. Aqui do meu lado se encontra a Karateca Faixa Preta, ela que é a Rafaela Beatriz. E hoje, aqui nesse grande evento, ela foi homenageada com um grande banner, com a fotografia dela. Tudo bem, Rafaela? Tudo, tudo sim. Rafaela, maravilha. Me fala um pouquinho da sua formação no Karatê, como que você começou a treinar Karatê, e fala um pouquinho do campeonato que você participou, que motivou também esse grande evento. E a sua foto ali. Então, eu comecei o Karatê com sete aninhos, comecei o Karatê na escola, com o professor Ronaldo, e depois eu mudei para uma academia, comecei a treinar com o professor Gladson, e agora eu treino com a professora Carolina Ramalho. Aí, esse campeonato no Chile foi muito importante para mim. Era uma conquista que eu queria muito, que eu almejei demais. Eu me esforço diariamente por isso, e graças a Deus deu tudo certo. E, se Deus quiser, vem muita coisa boa ainda na caminhada. Qual que é o seu objetivo no Karatê? Nós sabemos que o Karatê hoje, ele ainda não faz parte das Olimpíadas, mas eu acho que o seu treinamento, eu acho que a sua vontade é de um dia ser uma atleta olímpica, não é isso? Sim, é meu sonho. Desde sempre. O que é para você ver sua foto, e você ser homenageada nesse grande evento? Eu cheguei aqui, eu fiquei muito emocionada. Eu e minha professora nos emocionamos muito. Foi muito legal a homenagem que o Zeca fez, que a FPK fez. É muito bom ter esse reconhecimento, ver que todo o meu trabalho tem dado frutos bons, e eu fico muito feliz pelo reconhecimento, de verdade. Foi uma surpresa? Você não sabia que você ia ser homenageada hoje nesse evento? Não, eu sabia. Mas eu fiquei... Eu não sabia como que ia ser, mas eu sabia que ia acontecer. E hoje você vai participar de alguma luta, alguma demonstração, e mais tarde? Sim, eu vou lutar mais tarde. Vai ser luta ou demonstração de Catar? Vai ser luta. Maravilha. Rafaela, muito obrigado pela sua presença, boa sorte nos seus próximos passos, e parabéns pela homenagem, tá bom? Boa sorte, obrigada. Boa sorte. Boa sorte. Programa Focus está de volta na Copa São Paulo de Karatê. Aqui do meu lado se encontra o coordenador técnico de seleções da Federação, Saito. E a Federação, ela agora está com uma tecnologia que é através de computadores, e o Saito vai estar explicando pra gente como é que funciona um pouquinho dessa tecnologia. Saito, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns por esse grande evento, e explica um pouquinho pra gente o que é ser um coordenador técnico, e o que é essa nova tecnologia. Obrigado, é um prazer estar dando essa entrevista. Essa tecnologia, na verdade, ela vem da WKF, que é a Organização Mundial de Karatê, é, na verdade, o sistema que eles desenvolvem, não só nos mundiais, mas em todo o circuito mundial de Karatê, e em específico do Catar. Então, assim, este ano, 2018, a WKF, ela desenvolveu esse sistema, então, ela implantou durante todo esse ano. Então, por conta também desse... Nós temos aqui em São Paulo, vários atletas que participam do circuito mundial, então, nós antecipamos essa tecnologia aqui pra São Paulo, já desenvolvemos desde o começo do ano, desse ano de 2019, na verdade, né, já em todas as etapas do Campeonato Paulista, final do Paulista, e agora também na Copa São Paulo. Maravilha. Fala pra gente, essa tecnologia, o que ela influi para os atletas de Catar, essa nova tecnologia, o que muda e o que melhora? Ela influi porque, assim, na verdade, o sistema de bandeiras era mais simples, né, do público entender, porque, assim, 50%, a princípio, seria numa visão, né, mas, assim, de um leigo, 50% de cada lado, mas, assim, tem todos os critérios de avaliação, a arbitragem também preza sempre a avaliação em cima desses critérios, esses critérios eu lhe mantém, só que fica cada vez mais claro, não só para os atletas, mas também para quem está assistindo, que, assim, a avaliação fica mais clara, porque você tem o sistema de notas e vai, na verdade, determinar o quanto dessa nota foi avaliada, a avaliação do critério técnico, e quanto dessa nota foi avaliada do critério atlético. Então, fica mais específico, mais claro também, até para o desenvolvimento dos atletas, daqui por diante, que fica, eles conseguem direcionar e focar mais quais são as necessidades também para a competição, tá? E me fala uma coisa, a margem de erro desse novo sistema, qual que é a margem de erro? E esse sistema, ele já está com confiança entre os atletas? Os atletas já têm confiança nesse novo sistema? Na verdade, assim, a gente usa o mesmo sistema da WKF, com o sistema Sport Data. Então, esse sistema, na verdade, mesmo antes da WKF lançar, a WKF, ela teve todos os eventos, os testes também. Então, assim, a gente já pega esse sistema, assim, com a margem de erro, praticamente zero, né? Que é o sistema que realmente a própria WKF utiliza. Então, foi solucionado isso e semanalmente, na verdade, tem um link de atualização desse sistema que nos permite estar sempre totalmente alinhados com o que está acontecendo no circuito mundial. Então, a atualização que foi feita, na verdade, na última etapa do circuito mundial, que foi no Chile, agora em Santiago do Chile, há duas semanas atrás, nós já temos, na verdade, incluído essa atualização no nosso sistema. Então, a gente entra no link da empresa, da Sport Data, a gente faz essa atualização automática, então, não precisa aguardar próximos eventos para fazer essa atualização. É praticamente em tempo real, é automático essas atualizações. Então, respondendo a sua pergunta, há mais de erro é realmente praticamente zero. Muito difícil realmente de acontecer esse erro, porque, assim, todos os cálculos já foram feitos e foram testados, na verdade. Então, a gente tem essa segurança da própria WKF já ter feito todo esse ajuste desses testes aí. Tá bom? Maravilha! Acho que essa nova tecnologia veio para ficar, veio para agregar também nas artes marciais, principalmente no Qatar. Na verdade, a confiança, na verdade, é a mesma, né? Porque a arbitragem realmente sempre foi direcionada na avaliação em cima dos mesmos critérios. A única diferença é a clareza e mais dados para os atletas também para estar trabalhando de uma forma cada vez mais minuciosa, cada vez mais detalhada e realmente... Aí a gente consegue realmente falar de alto rendimento, de um direcionamento para um atleta de alto rendimento. Maravilha! Só para finalizar, coordenador técnico de seleções, explica para a gente o que é um coordenador técnico de seleções e qual que é a função. Na verdade, eu já passei para o Crivo de ser técnico da seleção, eu fui atleta de seleção também paulista brasileira, aí tive a honra de ser convidado para ser técnico da seleção paulista e agora na verdade estou em uma outra fase que eu coordeno, participo do trabalho de coordenação dos nossos técnicos da seleção paulista. Então a gente tem na verdade hoje 35 técnicos na seleção paulista que atendem... A gente tem uma... As categorias na verdade hoje no Brasil, nas nossas competições tanto em São Paulo como no Brasil na confederação, elas são praticamente 239 categorias individuais. Então a gente precisa realmente de um número maior de técnicos para agregar e auxiliar na verdade todas as faixas etárias de seleções, desde o infantil até realmente da categoria Master. Tá bom? Maravilha, Sato. Muito obrigado pela sua participação e sucesso nessa nova tecnologia. Muito obrigado, é um prazer. O programa Focus está de volta diretamente aqui da Copa São Paulo de Karatê. Do meu lado se encontra o Hélio, ele que é diretor adjunto da Federação Paulista de Karatê. Boa tarde, Hélio. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua disponibilidade. Explica pra gente um pouquinho o que é ser diretor adjunto da federação. Bem, a função do diretor adjunto é praticamente auxiliar o diretor responsável que está à frente. Nesse papel nós desenvolvemos toda a programação do evento, o controle de arbitragem, a preparação dos árbitros para poderem atuar nas etapas que acontecem dentro da federação. E convocação, enfim, é um trabalho em todo, junto com o diretor de arbitragem. Esse papel é constante, todo dia nós trabalhamos em conjunto, fazemos uma reunião na federação para poder desenvolver melhorias dentro da arbitragem, onde organizamos cursos e palestras com nossos árbitros, selecionamos alguns para trabalhar somente com o Catar em especial, porque temos o pessoal da seleção, fazemos parte do projeto olímpico junto com o nosso coordenador Geraldo de Paula e a comissão técnica também da Federação Paulista de Karate. Esse é o nosso trabalho hoje. Hoje nós estamos com quantos árbitros aqui? 65 árbitros. Esses árbitros, eles têm que ser faixa preta, em Karate, ele tem todo um treinamento, explica para a gente como é a formação desses profissionais. Bom, o árbitro tem que ser Karateca, ele quando atinge a primeira graduação do Faixa Preta, ele entra para o curso de arbitragem, e aí ele vai galgando o seu credenciamento, ele pode ser um árbitro nível C, B, A, aí ele vai para o Refre, o B e o A também, isso aí é nível estadual, depois ele vai para o nacional, e aí ele vai para o mercado internacional. Muito legal, e hoje em dia nós temos muitos árbitros que eles estão no mercado internacional, que foram direcionados pela Federação? aqui de São Paulo hoje nós temos uma média de 12 a 14 árbitros internacionais, inclusive hoje tem 8 árbitros participando nesse evento. Que legal, isso é muito importante, acho que para a Federação, ter toda essa gama de profissionais, até mesmo porque também dá uma segurança para os atletas, não é isso? A Federação tem nos incentivado constantemente a participar dos cursos que são realizados nacional e internacional. Para os atletas é importantíssimo ter um árbitro qualificado para que ele não cometa erros e não classifique para uma etapa final, um nacional ou até mesmo para ir para o internacional de maneira errada. Então o árbitro precisa ter muito conhecimento, ele tem que estar estudando constantemente. Até esse momento, qual a sua estatística a respeito dessa Copa? O que o senhor está achando dessa Copa? o que já está trazendo de legal para os competidores? Bom, essa Copa é extremamente importante porque ela não é uma Copa nacional, ela é uma Copa internacional. Temos aqui o Chile, o Uruguai, já tem para o próximo ano promessas de mais países estarem participando dessa Copa. Para os atletas do sênior, eles entram no ranking, isso é importante, é uma Copa que hoje só temos a falar bem, não só a arbitragem, como os atletas, primeiro nível. Maravilha, muito obrigado, acho que é muito importante para todo mundo e até mesmo para os atletas que fazem do Karate essa arte marcial tão bonita. bom, em nome da Federação Paulista de Karate, eu que agradeço essa oportunidade de poder demonstrar um pouco do nosso esporte, muito obrigado. Muito obrigado, Osso. O programa Foco está de volta na Copa Paulista de Karate. Aqui do meu lado se encontra Geraldo de Paula, ele que é Head Coach da Federação Paulista de Karate. Boa tarde, Geraldo, muito obrigado pela sua visita, pela sua entrevista. Fala um pouquinho para a gente o que é Head Coach e quem é o Geraldo de Paula? primeiro boa tarde, Salinho, obrigado pela entrevista. A minha função de Head Coach da Seleção Paulista acaba sendo bastante ampla no sentido de trazer novos talentos técnicos, de técnicos mesmo para a Federação Paulista de Karate, de atletas novos, de revelação de atletas. Estou sempre de olho nos atletas novos que estão aparecendo e hoje aqui é uma grata oportunidade também, já que a gente está perto do Campeonato Brasileiro a gente vai escolher aqui também alguns atletas que vão representar São Paulo na equipe de comitê para o próximo Campeonato Brasileiro. Maravilha! Eu não sei se é verdade, mas me passaram que o senhor também é técnico da Seleção Brasileira de Karate, é isso? Bom, eu já fui coordenador técnico e já fui técnico da Seleção Brasileira durante bastante tempo, uns 10 anos, atualmente não, atualmente tem gente mais competente para fazer esse trabalho, o Brasil está muito bem servido na Seleção Brasileira, mas é sempre um prazer contribuir sempre através do Estado de São Paulo para que a Seleção Brasileira esteja cada vez mais bem representada no exterior. Maravilha! O senhor também é escritor, né? E o senhor escreve a respeito das artes marciais, fala um pouquinho desse seu hobby de ser escritor e escrever a respeito das artes marciais. Então, eu gosto muito de escrever, eu tenho essa coisa da escrita, de colocar no papel aquilo que eu sinto, né? Durante muito tempo e eu consegui, eu escrevi um livro que já está esgotado e está tendo uma segunda reedição agora, estou indo para o segundo que está no prelo, né? Provavelmente em janeiro a gente já vai estar lançando e, além de ser um passatempo, é uma contribuição minha com a pequena experiência que eu adquiri dentro do Karatê para contribuir um pouco com o aprendizado dessa nova geração aí. Qual que é o título do livro? O primeiro é Karatê Esporte, Karatê Esporte, Táticas e Estratégia. E esse segundo é Alto Rendimento Dentro das Artes Marciais. O primeiro livro que é o Karatê, Táticas e Estratégia, ele está em todas as livrarias. É mais fácil encontrar na livraria Saraiva. Ele foi editado pela editora Ibrasa. A minha rede social é Geraldo de Paula na Rotina e pode me adicionar lá que a gente pode conversar sobre qualquer assunto relacionado a Karatê e fotografia também. Maravilha! A gente já está chegando no final do campeonato. Passa para a gente qual foi a sua expectativa desse campeonato e o que o senhor achou dessa Copa? Essa Copa ficou abaixo das expectativas com relação ao número de participantes. A Copa passada teve o dobro de participantes com relação a essa. Mas o nível técnico dessa Copa é muito alto, é muito grande. É comparado com os eventos internacionais. Então o nível técnico que hoje, apesar de a gente não ter em termos numéricos o número de atletas que esperávamos, tem um nível técnico excelente. quando se fala que é abaixo das expectativas, que em torno de 800 participações para São Paulo é pouco, para determinados lugares é tamanho de um país, é uma competição nacional, mas para São Paulo acaba sendo pouco. mas a expectativa com relação ao nível técnico foi o melhor esperado. Muito bom, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado pela sua participação no programa Foco e estamos à sua disposição. Obrigado, Salim, obrigado ao programa Foco, é um grande prazer estar aqui e disponha sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. do Osso. O que é isso? 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 O que é isso?